Uma das carreiras mais promissoras da polícia judiciária é a de investigador. É quem efetivamente tem mais contato com as infrações criminais. Os desafios desse ofício foram destaque na aula inaugural do curso de formação técnico-profissional de investigadores de polícia do Estado. Depois da aprovação num concorrido concurso público, esses homens e mulheres têm um novo desafio pela frente, a Escola Superior de Polícia Civil. É a hora de aprender a arte do ofício de ser um investigador de polícia. Durante quatro meses, os novos alunos vão ser submetidos a um trabalho intensivo, com aulas pela manhã, à tarde e à noite. Na grade, a ênfase é nas lições práticas, que incluem atividades em uma delegacia laboratório. Nós estamos implantando nesse curso a conclusão desses trabalhos dentro das próprias delegacias. Nós vamos estudar casos com orientação dos delegados-chefes das unidades, com homicídios, furos e roubos, veículos, tóxicos. Toda a abrangência da atividade será feita em termos operativos. Exatamente para olhar com muito mais vivência, com muito mais lucidez, a questão da teoria e da prática. O delegado-chefe da Polícia Civil do Paraná participou da aula inaugural da terceira turma que participa do curso e falou da preocupação da Secretaria de Segurança Pública com a capacitação policial. Nós temos progredido bastante, não só na área de tecnologia, de inteligência e também na área de recursos humanos. Sem dúvida nenhuma, esse pessoal que ingressa agora trará um reforço significativo na nossa atividade de fim de polícia judiciária. O primeiro grande teste deles, todos sabemos que foi um concurso bastante difícil, muito concorrido. Então, essa etapa eles já venceram. E agora aprenderão especificamente aqueles requisitos da profissão, da área de investigação. Estarão preparados, mas é bom que se diga, que a população saiba também, que este será o primeiro ensinamento que os habilitará a começarem na profissão. Uma outra preocupação é na área de reciclagem. Então, esse será, sem dúvida nenhuma, um dos muitos cursos que eles passarão. Terão agora um aprendizado básico que os habilitará a exercer a profissão. E passarão depois na Escola Superior de Polícia Civil para se aperfeiçoarem para cursos até de pós-graduação, se assim desejarem. Ana Paula está preparada para enfrentar a dura rotina na escola. Espera o melhor das aulas. Eu acho muito importante para a formação do policial civil, formação teórica, prática, operacional. É bem importante. Eu acho que a vida também vai ensinar muito a gente, além da escola. Uma coisa é certa, empenho e vontade é o que não falta nessa turma, que está abraçando uma carreira cheia de desafios. Para um policial ir para a rua, ele tem que estar no mínimo preparado, ter uma mínima noção do que vai enfrentá-la na sociedade. Para quem tem a vocação, ou para quem não tem, eu acho que a escola é o local, ideal para aprimorar essa vocação. Me dedicar ao extremo. Minha família já está avisada, os filhos, a mulher, a esposa. Então, agora a expectativa é a partir da manhã. Vamos ver como é que vai ser.